E aí pessoal, voltando com o vídeo mostrando na minha cara Galera, vamos falar das manifestações, das implicações que já estão tendo antes mesmo das manifestações Eu estava vendo um trecho de uma jornalista da CBN, da rádio CBN Maria, Marta, Morales, que seja Falando que não é para algumas pessoas irem às manifestações Porque os apoiadores do presidente Bolsonaro podem desferir tiros nessas pessoas É muito estranho porque, de certa forma, eu posso dizer com pelo menos 99% de segurança Que grande parte das pessoas que vão nessas manifestações, elas não têm coragem, capacidade De fazer um ato bárbaro com qualquer que seja essa pessoa Pode ter um ali, outro ali emocionado, colérico, histriônico Que poderia desferir disparos de revólver em alguém Mas seria um fato isolado Mas qual que é o problema? Esse fato isolado ali iria ser, de certa forma, projetado Para colocar que um eleitor do atual governo, ele é uma pessoa violenta, autoritária, perigosa E a gente sabe que isso não é verdade Muitas pessoas ali são pessoas de bem, pessoas de mais idade Pessoas que acreditam que essas manifestações vão surgir algum efeito E muitas pessoas até ficam incomodadas Algumas eu sei que ficam incomodadas com as minhas falas Que eu disse que manifestação não dá em nada Só que eu penso o seguinte Eu, Jean Lucas, não acredito que as manifestações vão ajudar em alguma coisa E eu não vou No entanto No entanto Eu respeito Quem quer que vá As manifestações Eu acho que é um direito individual De cada pessoa Julgar necessário Que se vá as manifestações Eu vejo que A mídia, como eu já falei em outros vídeos Lá tem um trabalho de fazer uma manipulação Sobre as pessoas Sobre a opinião pública Para que Coloque aquele grupo de pessoas Como pessoas violentas Golpistas Autoritárias Fascistas E essa jornalista Essa rádio aí Que vai acabar Pelo que eu fiquei sabendo É uma rádio Bem fraca Aqui é do grupo Globo CBN E Ela, ó Não vá Porque Para eles Todo mundo é comunista Se vocês viram Você gritar o cara Bolsonaro A pessoa vai sacar uma arma E Disparar contra você Ela falou isso aí Tem um trecho Ela falando Essas falas Que ao meu ver Olha só Como são as coisas Olha só Como são as coisas Porque Se fosse alguém Dizendo que Petista Faria um negócio desse O grupo de comunicação Iria demitir Essa pessoa Antes do final Do programa Ela estaria fora Seria o último programa Ela não apresentaria mais Mas claro Como Como é Contra pessoas do direito Então tá liberado Julgar dessa forma Eu acredito Que foi uma grande calúnia Porque eu sei que Pessoas comuns Não fariam Um ato Bárbaro desse Por mais que Vai aparecer um engraçadinho Ali Vai querer frescar Vai querer provocar Eu sei Mas eu acredito Que Eu pelo menos Quero acreditar Que A grande maioria Das pessoas Estão ali Não fariam isso Porque já são pessoas Que Não depredam Patrimônio público Não fazem Quebra-quebra Não vão Pichando Nada Você vê Esse tipo De manifestação Violenta De Quebra-quebra De desordem De queimar Na própria esquerda A questão Até da manifestação Contra Sobre lá O negócio Do marco temporal E tudo mais Que é um assunto Bastante complexo Mas você Entende que Ser esquerda Defende Porque tem Alguma coisa Errada Tá Você vê Aqueles índios Muito Tem índios Da minha Fisionomia Do meu tom De pele Índio branco Índio 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 moreninho Mas Com o nariz Assim até Narigudo Como o meu Na manifestação Queimando lá Na frente Do palácio Do planalto Aquela quantidade De coisas Lá E que é Uma Até uma Própria Poluição E pode Colocar a vida Deles Mesmos Em riscos E para o STF Isso não há Nenhum problema Porque isso Não foi Na frente Do STF E vale Lembrar Que Manifestantes De extrema Esquerda Já Depredaram Uma Residência Da Carmen Lúcia Alguns anos Atrás Entendeu Quando houve Um voto Desfavorável Ao Lula Para você Ver como Essa gente É violenta E essa Jornalista Que eu Nunca ouvi Falar na vida Mas Pelo que Pelo que Eu Pouco Que eu Vi Ela tem Um viés Esquerdista Para ela Vai ter Um PM Alguma pessoa Vai lá Vai ver Um cara Gritando Fora Bolsonaro Na cabeça Dela Deu Essa Mame Disparar Contra a pessoa Assim Mas Ela Da mídia Entendeu Mas Para ela Por exemplo Incendia Estátulas Como Tentaram Fazendo Lá No Estado Do Pedro Alves Cabral Lá No Rio de Janeiro Do Barbagato No São Paulo Não tem Nada De mais Para o STF Também Não tem Nada De mais Agora Ah O Sérgio Reis Falou Não sei O que Pronto Acaba Com a Vida Do Cara Aí Todos Os Artistas Ostracizam Nele Ah Sai O Inter Os Trezentos Jogaram Uns Biribinha Lá Um Negocinho Ah Não Põe Em torno A mulher Prende A mulher Acaba Com a Vida Da Mulher Não sei O que Ah O Eustac O Eustac Falou Uma Coisa Contra Prende O Cara Aparece Cadê De Rodas Embora Eu Tenho Gente Que Duvida Mas Eu Como Não Sou Médico Então Não Vou Se Leviando De Ficar Acusando O Cara De Alguma Coisa Assim Mas O Cara Aparece De Cadê De Rodas Enfim Alguma Coisa Aconteceu Com Ele Olha Pra Você Ver O Centro De Proporção E Um Dos Fatos Que A Gente Tem Que Lembrar A História Escrita Pelos Vencedores Esse É O Problema Que Lá Daqui Alguns Anos Algumas Décadas O Fato Que Pode Eu Assim Eu Acho Que Que É Um Dia Sete De Setembro De 21 O Malvado Do Bolsonaro Tentou Dar Um Golpe E Aí O Povo Pegou Ele E Fez A Revolução E Piriri Pororó E Não Sei O Que Mas Desde Já Eu Já Estou Vendo Um Terror Psicológico Sendo Colocado Por Muitas Pessoas Não Só Pela Jornalista De Esquerda Pessoas Da Direita Estão Colocando Terror Psicológico Tá Eu Passei 2020 Algum Boa parte 2020 Falando Do Exasperado Que Exasperado Colocava Terror Psicológico Exasperado Colocava Pânico Que Exasperado Colocava Coisas Falsas Que Não Ocorreram Com Hiperinflação Móvel Trump Depois Bolsonaro No 2020 Nada disso Aconteceu Tá Aí Eu Vejo Gente Da Direita Com Mesmo Discursinho De Caos Pessoas Que Criticavam Discurso De Caos Chamavam Vendedores Vendedores De Sustos Estocam Alimentos Que Vai Haver Confrontos Que Vai Haver Uma Revolução Não Sei o Que Contaminando As Pessoas Caus 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 Vai Estocar Alimento O Exas Prado Tinha O Exas Prado Ah Não Vamos Estocar Alimento Não Sei o Que Vai Acontecer Caos Eu Estou Vendo Gente Da Direita Que Tem Uma Tara Para Que Tudo Dê Errado Que As Coisas Fujam Do Controle Eu Não Sei Se É Para Satisfazer Um Ego Para Dizer Que Estava Certo Ou Porque Tem Prazer De Ver As Coisas Pegando Fogo Né Parece Aquela Pessoa Que Tem A Síndrome De Nero Mas Não Pode Fazer Nada Mas Sérgio Prazer Sérgio É Muito Eu Estou Vendo Isso Tá A Minha Leitura A Minha Leitura É Essa Manifestação Não Vai Dar Nada Uma Outra Pessoa Vai Sofrer Alguma Penalidade Pela Pelo Próprio STF Mas No Final Das Contas Vai Continuar Tudo Como Está Assim Eu Já Falei Estupidez Achar Que Terá Resultados Diferentes É Isso Eu Estou Vendo Então Achar Que Agora Vai Não Vai Já Vi Que Não Vai As Coisas Vão Ficar Como Está Essa Queda De Braço Nessas Declarações De Poder Contra Os Poderes Mas No Final Das Contas Quem Está Sendo Prejudicado De Fato Pelo 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 Caminho Da Carruagem É População Quem Está Se Pequena Peixinho Pequeno É Apoiador Um Outro Ali Mais Conhecido Que Já Está No Radar Do Sistema Essa Pessoa Que Vai Sofrer Penalidades Mas O Bolsonaro Vai Continuar O Estar O STV Vai Continuar O Estar Não Haverá Intervinção Alguma Não Haverá Golpe Nenhum A Esquerda Ela 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 Eu Acho Que Essa Parada Pelo Menos Eu Acho Eles Já Estão Usando Manipulação Da Opinião Pública Para Dizer Fulano Vai Armado Para Manifestação Esquerda Isso É Isso Muito Importante Falar A Esquerda Adora Criar Cadáver Já Amarelo E Franco É um Caso Então Eles Vão Incitar Algum Grupo Que Vá Nessas Manifestações Para Confrontar Os Manifestantes Bolsonaristas Para Que Aconteça Algo Que Essa Mulher Falou Tipo Forçar Eu Acredito Nisso Para Depois Eu Não Sei Se A Pessoa Vai Ter Ciência Que Alguém Pode Fazer Alguma Coisa Contra Ela Ou Ela Quer Morrer Pela Causa Não Sei Mas Pode Ser Que Pelo Menos Alguns Fatos Isolados Ocorram Isso Pode Acontecer Sim Mas Em Modo Geral Não Acho Que Esse Caos Vai Se Institucionalizar As Coisas Vão Continuar Como Está Apesar De Todo Terror Psicológico Propagado Por Todos Os Lados Que A População Está Cansada A População Brasileira Hoje Vive Um Esgotamento Mental As Contas Estão Chegando As Pessoas Estão Sofrendo Economicamente E Elas Não Querem Saber Quem É O O O Responsável De Tudo Isso O O O O Governador O O Ninguém Quer Saber Isso As Pessoas Estão Fartas Eu Sei Que Tem Alguma Sessão Mas Tem Polarização Mas Algumas Pessoas Reclam Da Polarização Porque Não Fazem Pai Da Polarização Com os Próprios Tucanos Quando Havia Uma Certa Falsa Briga Do Checo Dos Tesouras Em PT PSDB O PSDB Não Se Incomodava Com Isso Hoje Se Incomoda Porque Ele Está Fora Dessa Disputa Então É Isso Acredito Que Não Acontecerá Nada As Coisas A Curto Prazo Não Vai Acontecer Nada Vai Continuar Como Tá Vai Daqui Vai Ter Outra Em Outubro Vai Ter Outra Manifestação Em Novembro E Vai Continuar Como Tá 2022 Vai Ter Um De Manifestação Mas Depois Vai Ter Eleição E Se Pior Acontecer Vai Haver Uma Falsa Normalidade Como Foi Dito No Faço Semana De Ontem Então Não Vai Acontecer Nada Gente Cuidado Eu Acho Que O O Problema É Esse Terror Psicológico Colocado Em cima Das Pessoas Inclusive Por Pessoas Que Eu Já Critiquei Tá É Ah Umas Enganam Você Umas Ficam Com Conversinha Fiada E Outras Pessoas Com Aquela Coisa Vai Acontecer Mal Vai Acontecer Mal Se Prepare Se Elevar Alguma Coisa Bíblica Simplesmente Isso É Ridículo Então Meu Vídeo É Meu Parecer É Esse E Até Mais Gente Falou